O Tribunal de Contas do Estado lançou nesta manhã a radiografia da educação infantil no Rio Grande do Sul em 2015. O trabalho do TCE quer estimular a ampliação da oferta de vagas em creches e também avaliar o atendimento pelos municípios das metas que estão previstas no Plano Nacional de Educação. O estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado mostra a evolução das matrículas na educação infantil. Nós começamos esse monitoramento em 2008 e de lá o Rio Grande do Sul ele saiu, ele estava na 19ª posição no atendimento à educação infantil, agora ele já alcançou a 7ª posição. Teve um incremento nesse período em torno de uma média de 9% no atendimento de crianças de 0 a 3 anos e de 4% nas crianças de 4 e 5 anos. Foi um aumento de 50,4% no número de matrículas, índice bem acima da média brasileira de 17,5%. Os números percentuais dizem respeito à meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, o PNE. O melhor desempenho do Estado é o quinto lugar na taxa de atendimento em creches, com 32,59% da meta. Já o desempenho na oferta de vagas para a pré-escola, com 78,39%, situa o Estado em 20º lugar no Brasil. A performance melhora na análise de vagas nas pequenas cidades. O município de São Vedelino consegue não só atingir, como também superar as metas estabelecidas pelo PNE. Nós entendemos que há um conjunto de fatores que envolvem desde os gestores e a própria população. E que são fatores históricos nesses municípios. E, claro, a população engajada e os gestores também. E, claro, a população engajada e os gestores também. E, claro, a população engajada e os gestores também são. Obrigado.